Em Manhuaçu, o Hospital Cesar Leite anunciou que, por falta de recursos, irá suspender o atendimento dos serviços de urgência e emergência. A partir de amanhã, dia 1º de setembro, a situação foi exposta em um comunicado oficial emitido pela direção e enviado às autoridades competentes da área de saúde regional. O provedor da unidade gravou um vídeo. Vamos ver. Nós estamos direcionando ofícios às autoridades de saúde no sentido de ver como nós vamos cobrir essa diferença. A coisa é estritamente técnica, é financiamento. Nós estamos suspendendo porque nós não conseguimos, nós não podemos. Se eu tomar todo mês um milhão de reais emprestado para cobrir a porta, daqui a seis meses eu estou quebrado. O hospital não consegue mais trabalhar dentro dos limites que nós estamos trabalhando. Qual seja, não deveria ninguém. Nós compramos nossos equipamentos, pagamos, compramos nossos subsídios, pagamos, compramos nossos remédios, pagamos. Nós não temos dívida nesse campo. Então, nós temos que manter isso aí. A população muito grande da região, da micro região, mais 400 mil habitantes, nós temos que manter essas especificidades funcionando. E funcionando, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso requer plantão médico, de especialidades como as UTIs. Isso custa um dinheiro incalculável. Por isso, a gente não consegue manter essa porta aberta. que é uma cordícula. Então, se você tiver umcado que dá para supreme shreddo. Vamos poder jogar상 com exalte.